Eu tenho uma coisa pra te contar. Mas eu não sei como. Eu não posso voltar pra pôr tudo seu. Por tudo isso que eu já te falei. Mas eu não posso voltar. Principalmente. Principalmente porque eu não... Porque você não é a Fernanda. Porque eu não sou a Fernanda. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu soube desde a primeira vez que eu te vi. Quando eu... Botei os olhos em cima de você. Eu disse... Essa não é a Fernanda. Pensei. É linda, mas... Mas não é a minha Fernanda. A que me enganou. A que me abandonou. A que me fez sofrer. Como é que você percebeu? Eu enganei a cidade inteira. O que eu sentia pela Fernanda era obsessão. Eu sabia de cor o cheiro dela. A forma de olhar. A sua alma. A essência. E isso não muda. Nem em dez, nem em cem anos. Graças a você, eu pude perceber que... O que eu sentia pela Fernanda... Era obsessão. Não era amor. Porque amor... Eu senti por você. E logo que eu te vi. Eu nem sei seu nome. Vitória. Eu me chamo Vitória. Vivi. Vitória. A Fernanda está morta, não está? Eu sonhei. Que ela havia morrido. Vamos. Conta tudo pra mim. Tudo como aconteceu. Eu não tinha escolha. Ou eu aceitava a chantagem do Mauro, ou eu voltava pra prisão. E comigo, a pobre da Margot. Ai, Rubinho, Rubinho. Foi tudo um grande erro. Eu fui usada só pra prejudicar o Miguel. E o Pedro. Coitado do Pedro. Esse que nunca soube da verdade da mãe. Sentia falta dela e logo se apegou a mim. Agora ele continua sendo enganado. Só que a mentirosa sou eu. Cada vez que eu penso nisso, eu tenho vontade de me matar. Mas aqui você corre perigo, Vivi. Volta comigo pra Porto do Céu. Eu não vou voltar. Você pode ser presa. Ótimo. Ótimo. Eu vou ser presa e acabo com essa farsa de uma vez por todas. Não, não, não. Você não tem a menor chance, Vitória. O Mauro pode alegrar que você o enganou também. Você não tem nenhuma prova contra ele. Você vai acabar apodrecendo naquela prisão. E ele vai sair impune dessa trama toda. Volta comigo pra Porto do Céu. Com o tempo, nós vamos reunir provas contra o Mauro. Mas você já sabe da verdade. Você pode fazer tudo sem mim. Eu não posso. Sem você, eu não posso fazer nada. Você ainda não pensou nisso. Mas você tem o Mauro nas mãos. Você é a única pessoa que pode... que pode atrapalhar os planos dele. É uma questão de... de jogo de forças, entendeu? Você pode começar a ditar as normas. Mudar um pouco a regra desse jogo. Volta comigo pra Porto do Céu. Eu vou te ajudar. Eu prometo. E o Miguel? E o Pedro? Se eu não tivesse interferido tanto na vida deles... Você quer ver? O Miguel já podia ter casado com o Nadinho. Agora o Pedro teria uma mãe muito mais verdadeira do que eu. Não, Rubino. Eu já prejudiquei gente demais. Eu não vou levar isso adiante. Ok, você tem razão. Mas se você não voltar... o Mauro vai conseguir tudo o que ele quer. Destruir o Miguel. E vai atingir o Pedro também. E esse erro você ainda pode consertar.